A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando os nossos encontros desse programa, ensinamentos de Paulo, porque nós precisamos aprender. E a melhor maneira de a gente aprender é observando as consequências de todas as atitudes. Então, Saulo, até chegar Paulo, caindo em si, quantas coisas nós podemos aprender com esse personagem. Porque muitas vezes, indevidamente, nós temos a teoria da graça, que ele viu Jesus e simplesmente mudou de uma hora para a outra. Mas com essa história, aprendendo com Emmanuel, que foi buscar nos arquivos espirituais, essa trajetória desse Espírito Saulo, as vezes que ele tomou decisão, as vezes que ele faliu na tomada de decisão, quando ele coloca as questões materiais, as questões da vaidade à frente das decisões pessoais, a gente está vendo como ele sofre. Nesse capítulo 9, é mostrando o sofrimento dele, por ele ter rompido com Abigail, por conta de uma vaidade tola, por conta de uma perseguição tola. Então, a ficha está caindo, ele não sabe ainda o que está acontecendo. Mas, nesse momento aqui, no meu livro, é a página 160, ele tomou a decisão de procurar Abigail, de falar para ela que ele queria uma nova chance com ela. Só que já se passaram oito meses da decisão dele e muitas coisas aconteceram. Ela estava muito doente, nesse momento, e agora ele está nesse diálogo com ela. Que na página 160, ele pede perdão a ela, e ela, óbvio, ela ama profundamente ele. E o Emmanuel diz que, nesse momento, ele, pegando as mãos delas, as mãos pálidas, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos. Então, oito meses atrás, ele dá um fora nela, ele rompe o noivado, mas, oito meses depois, ele se arrepende. E agora ele está propondo ela a voltar como era antes. E Emmanuel diz que, nesse momento, dominada por indefinível alegria, a noiva, que o contemplava com lágrimas, murmurou, Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos. Como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para aformosear tua existência com o meu carinho. Desde menina, em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos, e pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio. de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado, que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E, assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Então, ela está mostrando para ele que o amor dela foi um amor de muita entrega quando ela conheceu ele, né? Os planos dela. Só que ela tinha um plano e ele também. Só que o plano dela ia muito além das questões sociais. E ele não. Ele, por questões sociais, ele rompe com ela. E agora ele está arrependido, mas ela está muito doente. Ela sabe que ela vai desencarnar, que ela não vai conseguir concretizar essa situação. E o que a gente pode aprender com isso? Como nós, às vezes, perdemos tempo com as nossas questões pessoais de orgulho, de vaidade, prejudicando os nossos momentos de felicidade, de tranquilidade, de harmonia, por ficarmos, às vezes, com picuinhas afetivas, emocionais. Isso na questão de relação íntima, de casal, na relação familiar, na relação de amigos. Então, é um grande ensinamento para a gente sobre os jogos emocionais, que muitas das vezes nós fazemos ao longo dos nossos relacionamentos. E isso desgasta muito. E o pior de tudo, não tem um ganhador. O jogo emocional é um jogo que não se ganha, mas que todos perdem. Então, veja, o jogo emocional que o Saulo fez, ninguém ganhou, mas os dois perderam. E isso a gente tem que aprender para a gente fazer valer esses momentos da nossa vida. Então, nesse momento, Saulo escutava como ouvido. Nunca lhe observaram a tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura tranquila. E por que ela está tranquila? Porque ela sabe, ela já entendeu as mensagens de Jesus. Ela já está dentro da esperança e da consolação. Ela está vendo que o amor dela é acima de tudo, está acima de tudo, e que é um amor que vai ser para sempre, de verdade. E aí, ela continua, mas o céu retirou-me as possibilidades de semelhante aventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos, como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os persegueiros de nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar, que me ensinaste a bem querer, agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite, voltava com lágrimas nos olhos, filhas do desespero do coração. Em balde procurava tua palavra confortadora. Sentia-me profundamente só para lembrar e seguir tuas advertências, recordava que me chamastes a atenção a última vez que nos encontramos para a amizade de Zacarias e de Ruth. É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida, além do que sou. Evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Nos primeiros meses da tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável, chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu Evangelho de redenção. Verifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi de melhor, conhecendo a minha própria situação. Então, nesse momento, ela se declara para o Saulo como uma cristã. E por ela ter lido o Evangelho, e por ela ter compreendido as orientações de Jesus, que foi justamente isso que deu base para ela compreender o Saulo. Então, como ela fala, desde que ela começou a entender Jesus, ela diz, compreendida e melhor, conhecendo a minha própria situação. Esse é um grande ensinamento, é de resignação. Eu até falei aqui sobre uma amiga nossa que tinha um relacionamento, e essa pessoa rompeu com ela depois de tantos anos. E ela fala sobre essa dor que ela sentiu, mas que foi na doutrina, foi na orientação dos Espíritos, na orientação do Evangelho, que ela se sustentou e compreendeu aquela situação. Nós temos que fazer sempre essa análise à luz da reencarnação, da imortalidade da alma, e sabendo que essas coisas acontecem, porque ainda precisamos passar por elas. Mas, que a gente pode aprender a vivenciar essas emoções, visando já a próxima reencarnação, essa continuidade da nossa vida. Então, nesse momento, ela se declara cristã e também diz que é por ela ser cristã que ela está ali conversando com ele na compreensão. Ou seja, ela não está na revolta, no ódio, na vingança, porque ele foi tão relaxado com as emoções, ele foi tão negligente com o sentimento dela, mas ela não está na vibração de ódio, de vingança, de raiva dele. Ela compreende com a mesma compreensão de Jesus na cruz, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, ela não trouxe para ela a questão pessoal do Saulo em relação a ela, mas ela compreende Saulo em relação a ele mesmo, a imaturidade dele com ele. Então, ela continua amando ele, mas não sofrendo este amor, mas compreendendo o porquê dessa separação. E o Emmanuel continua que, súbito acesso de tosse, cortou-lhe a narrativa. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentaram a dor moral tão aguda. Então, veja que essa dor moral que ele está sentindo foi a dor também que ela sentiu naquele momento que da ruptura do relacionamento dele, né? Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se fugido de acermos remorsos. Como puder abandonar, assim, a escolhida de sua alma, esquecendo-lhe a fidelidade e o amor, onde encontrar a tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados. Agora, vinha encontrá-la exânime, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Além de tudo, o carpinteiro odiado parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. Então, embora o Saulo esteja arrependido de ter desfeito o noivado por conta de Jesus, então ele agora está com ciúmes desse amor, dessa devoção dela para Jesus. E o Saulo, embora arrependido do ato que ele fez em relação a ela, mas ele continua infantil, infantil emocional. e Romano continua que ele vem falando de que poderes podia dispor o Nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa. Então, ele ainda está com a visão material, ele ainda está vendo essa ligação de Abigail com Jesus de uma forma material, ele não está tendo alcance espiritual, ele não consegue sair de dentro da caixinha, ele está ainda muito preso às questões dogmáticas. E ele fala, Abigail, abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões, renovemos nossas esperanças, breve estarás restabelecida, sei que me perdoaste a morte de teu irmão e minha família te receberá em Tarso com júbilos sinceros, seremos felizes, muito felizes. Então veja, como ele ainda só olha para si, ele fala, olha, eu sei que você me perdoou pela morte do teu irmão, ele está vendo isso como uma coisa assim, apenas material, uma coisa, ele ainda está dentro dos caprichos dele, embora já esteja caindo em si, mas ele não sabe ainda sobre isto, e o Emmanuel disse que seus olhos pareciam pairar em uma região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado seus projetos de felicidade terreno. Abigail, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava, francamente, querido, eu também desejaria reviver, ser tua, entretercer teus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência. Tudo isso constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor, haveria de conquistá-los para o meu coração, ao preço de um grande afeto, mas, prescindo que os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Então, Abigail já está muito amadurecida sobre as suas escolhas, muito amadurecida sobre o reino de Deus, muito senhora de si, mas, pelo fato dela ter compreendido as leis divinas, as leis naturais. Então, ela agora realmente está com essa visão espiritual, uma visão que transcende aquele amor material, aquele amor carnal, aquela atração que ela tinha por ele. Então, neste momento, é esse amor realmente espiritual que ela sente. E o Saulo fala, Ai de mim, em toda parte, topo expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repita semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia, então, com esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Abigail, porém, fixou-o com um gesto súplice e falou, Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos com paciência aos sagrados designos? Não alimentaremos dúvidas prejudiciais. Este leito é de meditação e de morte. O sangue várias vezes já me engolfou, pronunciando o fim, mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amar-nos eternamente. Bom, esse é o grande ensinamento. A Abigail, ela está agora vivendo a vida material, mas ela sabe da espiritualidade. Ela sabe da imortalidade da alma. ela sabe que a vida é a vida espiritual, que o corpo é apenas essa veste desse momento que serve de instrumento para que a gente aprenda os ensinamentos desta reencarnação. Então, como ela diz, esse leito é de meditação e de morte. E quantas vezes a vida nos para para que a gente medite. E a importância inclusive de meditarmos sobre a própria morte. eu já falei várias vezes no livro sobre a proteção de Deus do médium Divaldo Franco. Tem vários textos nesse livro. E tem um capítulo que se chama Treino para a Morte, que é do Espírito Manuel Filomeno que ele vem propondo que ele vem propondo pensar na morte diariamente. Não como algo finito, mórbido, depressivo, mas como algo que realmente vai acontecer. E que quando acontecer conosco ou com as pessoas que estão à nossa volta, se nós tivermos já essa visão de futuro, de continuidade e da vida, vai ter o sofrimento sim, da emoção, mas o sentimento que é o oradouro, que é de projeção espiritual, de futuro, de progresso, isso sim, servirá para o nosso alicerce, da nossa evolução espiritual. Então, como ela diz, nossa alma não morrerá, vamos nos amar para sempre. Então, essa segurança de eternidade, de futuro, não mais imediatista, esse amor de aqui e agora, material, carnal, sensorial, mas um amor pleno, eterno, que é isso que realmente vai unir esses dois. E aí ele diz, não concordo, essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos. Quais os desse fanático nazareno que morreu na cruz entre a humilhação e a covardia? Nunca foste assim, melancólica e desalentada, somente os sortilégios galileus podiam conversar-te de tais absurdos funestos, mas procura raciocinar por ti mesmo, que te deu o crucificado senão tristeza e desolação? Então, ele está firme ainda nessa visão material, da comparação da morte e da cruz, ele vê ali apenas uma humilhação e uma covardia. E ele diz, você nunca foi melancólica e desalentada. Pelo contrário, agora, nesse momento, ela está sendo com a visão de futuro, uma visão eterna, uma visão firme, muito maior do que apenas a visão material e curta de uma existência. Ou seja, ele não consegue ainda, neste momento, compreender a dimensão do entendimento dela. Ele não consegue, porque ele está preso, apenas a figura da religião, do casamento em si, dessa união material, e ele não consegue visualizar esse progresso espiritual. E ela agora ensina a ele, em ganas de Saulo, não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar e sortilégios, foi o Messias, dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos designos supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofridores e deserdados do mundo. Saulo não conseguia dissimular a irritação que ele vagava na alma. Então, nesse momento, Saulo está sendo ele mesmo, né? O Saulo, ainda irritadíssimo, ainda com uma visão extremamente estreita e ele diz sempre o mesmo refrão. Invariavelmente, a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados, mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie e os homens valorosos do povo escolhido e as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador. Então, ele está aqui pegando na letra. Muitas vezes, nós, quando lemos o Evangelho e às vezes ficamos apenas presos à letra, à palavra, às vezes dificultando a compreensão maior das passagens, das frases, das parábolas. Então, ele está vendo aqui realmente um significado muito triste. Ele não consegue ainda entender as bem-aventuranças de Jesus. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ele realmente não consegue entender. E aí, ela diz para ele, tenho lido os ensinamentos de Jesus e suponho compreender as tuas objeções. Olha que ensinamento ela está nos dando. Por ela compreender as orientações de Jesus, ela compreende o Saulo. Então, nós, cristãos, nós precisamos verificar se nós estamos entendendo os ensinamentos do Cristo quando nós compreendemos quem está à nossa volta, as circunstâncias, os fatos que estão à nossa volta. Porque não adianta nós falarmos sobre o Cristo e não compreendermos ainda os Saulos que estão à nossa volta. E até mesmo compreender que nós ainda estamos muitas vezes na faixa do Saulo. Ainda com esse pensamento, com essa visão muito pequenina. Então, esse, fica aqui esse grande ensinamento para nós, como ela diz, tenho lido os ensinamentos de Jesus. Então, nós, você que está nos ouvindo, você tem lido os ensinamentos de Jesus e desse ensinamento que você lê, que você leu, o que que de fato você aprendeu? E a gente só sabe se aprendeu se nós podermos ter exemplo de ter colocado na prática. então fica esse ensinamento aqui para hoje para cada um de nós. Muita paz! Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima